Vamos falar agora do caso da jovem, a Maria Helena, lembra disso? Aquela jovem que ela foi morta num churrasco. Nesse churrasco estava o ex-namorado dela, que queria acertar com ela de novo os ponteiros. O irmão dele, depois da morte, acabou ajudando a desovar o corpo. Você lembra de tudo isso? Uma história que ficou em mistério, porque essa mulher ficou desaparecida um bom tempo. Até que na Serra da Graciosa o corpo dela foi encontrado. Pois é, ontem foi dia de acariação. Queijo, a polícia pega testemunhas, suspeitos já indiciados e coloca todo mundo frente a frente para pegar os escorregões, as inverdades, tentar montar esse quebra-cabeça final e aí encaminhar para a promotoria. Que verdade saiu nessa história ontem? Quando suspeitos e testemunhas ficaram frente a frente? A reportagem te mostra, põe no ar. A dona Claudete veio até a delegacia para acompanhar a acariação. É a primeira vez que, após a morte de Maria Helena, ela vê a mãe de Leonardo. Leontina Simões também teve que prestar novo depoimento. O sofrimento que a gente sente não vai ter fim nunca, né? A acariação é parte da investigação que apura a morte da jovem. Este é um pedido do Ministério Público do Paraná para confrontar informações dos presos e de testemunhas. São pessoas que estiveram na festa na casa de Leonardo e parentes dele. Além da mãe, a ex-mulher de Leonardo também foi chamada. Conversamos com um advogado da família de Maria Helena. Para a acusação, existe a possibilidade de outras pessoas também serem responsabilizadas. Um possível crime de fraude processual. Existem indícios aí que a mãe dos acusados esteve no local do crime, né, limpando a casa. Já para a defesa de um dos acusados, a acariação não tem efeito prático. Ficou bem esclarecido como ocorreu o fato, como que ocorreu ali o homicídio. Então, para a defesa, vai só corroborar o que ambos os acusados têm falado desde o início. A gente acha que isso daí vai apenas protelar o oferecimento da denúncia e postergar o deslinde do processo. Leonardo Xavier Simões, de 29 anos, matou Maria Helena asfixiada com o Mata Leão depois da festa no dia 12 de janeiro. Ele teria ficado com ciúmes e os dois discutiram. Com a ajuda do irmão, ele abandonou o corpo na Estrada da Graciosa. Maria Helena ficou desaparecida por 22 dias. No começo da investigação, Leonardo também chegou a ser dado como desaparecido pelos parentes dele. Mas a apuração da polícia avançou e Leonardo confessou o crime. Os irmãos foram indiciados por ocultação de cadáver. Leonardo também responde por feminicídio. Os dois continuam presos na penitenciária de Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Por conta da pandemia, a acariação é feita por videoconferência. E aí Obrigado.